Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixe tu. Preparamos aí a Maria Bandida, Rainha de Prata aqui, aqui atrás do Peraíba, nossos grandes parceiros, Fishing Tour, e a mental sempre com a gente. Marcião, aquele abraço, pode deixar que vamos arrebentar por lá. E aqui não podia faltar, né? Que coisa ali, na madame de rato vermelho, nossa pirarara, prontinha pra viagem. 1.600km, Daniel, é isso? 1.600km, 17h de estrada, 18h. Mais duas agora de barco pra chegar na Cristal. E é isso aí, que é pra quem a gente manda pra vocês também aí, a traia preparada, o arsenal. A viatura tá pronta, as fardas também tão prontas, as fardas novas. E vamos que vamos. Isso aí, galera, vamos que vamos. Logo mais a gente vai ficar um tempinho fora daqui, depois que faltar a gente responde todo mundo. Vamos com a Maria Bandida mais uma vez. Valeu, gente. Espera aí pra Fishing Tour ambiental da Araguaia. Gente, bom dia. Vamos lá, começando mais um dia aqui na Fousada Cristal, aqui no Rio Araguaia. Nosso segundo dia. Ontem já conseguimos pegar a pirarara monstra. Estamos saindo hoje, a gente nem vai voltar. Então vamos ficar direto no Rio. A gente vai fazer um almocinho ali na beira do rio, pegar um peixinho ali, fazendo a brasa, que aqui vocês vão ver também, também vai passar isso aí pra vocês. Vamos ver se a gente consegue atrás da Piraíba e da Pirarara. Tá bom? Enquanto isso, fica com um pouquinho das imagens da Fousada Cristal, do nosso amigo Val e do Eliton, que recebeu a gente muitíssimo bem. Instalações perfeitas aqui, toda a estrutura pra você vir pescar. A gente vai pescaria de peixe de cura aqui na Araguaia, de pirarara, de Piraíbas, e na época mais cheia de Pupunaré, Aruanã e Pirarupu, nos estaleiros. Tá bom? Vamos lá, segue a gente, vamos atrás de mais peixes. Música 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 Então gente, a gente tá aqui, descendo o rio, passamos num trecho aqui, estamos num trecho muito raso aqui, muito raso, o Araguaia tá cada dia mais assoreado, aqui o nosso piloteiro Tomás, dando dificuldade pra poder passar esse trecho, muito pau, muito raso, o motor batendo pau num banco de areia a gente pode se machucar aqui, por isso que é importante ter um piloteiro com experiência, alguém que saiba ler aqui os bancos de areia, pra não ter nenhum tipo de acidente ou estragar o equipamento do barco aqui. Então a gente tá devagarzinho tentando descer o rio, em busca das Piraíbas que hoje a gente vai tentar pegar elas aqui, até o Val, o dono da pousada cristal, vai tá com a gente nessa pescaria hoje de manhã, e é isso aí, a gente, todo cuidado é pouco num lugar selvagem desse aqui. Ó, ó. Paramos aqui, faz nem 5 minutos, arremessamos tentando pegar a pirarara, botei meia sardinha que a gente conhece como sardela lá em São Paulo e parece que é uma pirarara das grandes. A gente vai tentar pegar a pirarara das grandes. Ela parou aqui no fundo agora. Ela nunca bate o barco, tira o barco pra lá assim. Botei pra trás, pra trás, tá vendo ali? Vou soltar a fissão que tá boída demais ali. Deu um rosco aqui. Tá vendo, né? Nossa, essa é uma equipe de pesado. Nossa, que churro. Olha o peso desse animal. A gente tá pescando com uma Senata 6 barra 0, apesar dela ser preta, uma versão muito exclusiva de 1962, só esse ano foi preto, foi fabricado preto, filha. Nossa, como faz força esse bicho. Ai, meu filho, toma a linha. Toma a linha. Tá nele, bicho. Sem o cinto aqui, pegou despretenido. Achou outro pau aqui, tá tentando passar. Vou apertar bem. Não, vou apertar bem. Aperta bem. Aí. Obrigado. Agora sim, a abriga ficou bem mais confortável aqui. É isso aí, gente. Fescaria pesada, coisa bruta. O equipamento tem que ser muito pesado. Tem um guia experiente, contar com a sorte também. A gente hoje de manhã ferrou, o Felipe ferrou uma, mas a gente não conseguiu tirar. Já tava no embosco. A bicha tá aí, ó. Oh, coisa linda. Nossa. Que coisa mais linda. Agora o nosso guia aqui, o Tomás vai tirar ela do barco, a gente vai ali soltar ela na praia. É grande, é grande. Tá lá. Aí. Nossa senhora. Pode vir. Nossa senhora. Que coisa mais linda. Vamos lá, Tomás, pode deixar a varita, mas vamos lá pra buscar muito tempo fora d'água, por favor. Que belo animal. Bora lá, Tomás. Tá. Acelera, por favor. Olha o tamanho dela. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou descer aqui agora, vou cortar um pouquinho e soltar ela aqui na praia. Trouxemos ela aqui pra praia pra descansar um pouquinho. A gente bota aqui na chuta na parte de 35 a 40 quilos numa pejorada dessa. É um animal extremamente lindo e forte. É a junção da beleza com a força. Por isso que a gente é tão apaixonado por ela. Tá extremamente saudável, forte, tamanho desse rabo. Dá um close aqui, ó. Tá levantando ela. Já tô sem força de brigar com ela. Vamos soltar essa menina aqui que ela vai crescer e ficar mais forte ainda. Isso aqui. Isso aqui. Ela tá querendo ir embora já. Vai, filha. Vai crescer, vai reproduzir. Olha o que eu vi. Tá mais rápido. Só tá ali, ó. Rainha. O pescador tá morto. Vai, filha. Vai, filha. Ai minha filha Ai 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 Ficou realizado já, primeiro dia de pescaria De manhã tivemos duas ações mas não conseguimos tirar nada Hoje é agora, depois do almoço, primeiro ponto Cinco minutos bateu no pedaço de sardinha deles aqui Vamos continuar, vai vir mais pirarara aí pra gente Pra vocês poderem ver O quanto esse bicho é forte e o quanto ele é bonito Valeu gente Gente vamos só parar um segundo Agora paramos em outro lugar aqui pra começar a pescaria da Piraíba Vamos só mostrar como é que a gente está iscando aqui Anzol 10 barra 0 O pessoal aqui costumava iscar bem no meio da cabeça mesmo A gente não gosta de tão longe assim Porque fica muito pouca a ponta do anzol E ai não vai arrebentar a boca do... Não vai arrebentar com o osso do peixe pra poder fisgar também Mas de qualquer forma tem que prender bem Que a correnteza é bem grande Passa aqui no peixinho da daqui de baixo Sai aqui em cima Tá pronto Maravilha? Vamos botar na água lá Vamos atrás da mãe do rio Pessoal vamos aproveitar que a gente deu uma paradinha aqui Arrebamos todas as linhas aqui pra Piraíba Vamos pra Pirarara Vamos falar um pouquinho aqui do equipamento O que a gente está usando Qual que é a montagem O que fica indicado pra cá Então primeira coisa A gente vai usar carretilhas da Piraíba Carretilhas grandes No mínimo Uma 114H 300 metros de linha 0,90 No mínimo O ideal é mais do que isso Por quê? A gente já para com 200, 250 metros de linha na água Pra ficar distante da Piraíba Que é um peixe que é arisco E está cada dia mais arisco Tanto pela pressão de pesca Está sendo muito pesca e solte há muito tempo Ela está aprendendo com isso, né? Quanto pelo número de barcos Número de pessoas vindo atrás dela Então ela está cada vez que está soltando mais linha Até um tempo atrás pediam carretilhas Com 100 metros só Com 200 metros de linha 0,90 Começaram a pedir com 300 Hoje já estão pedindo carretilhas com 500 metros de linha 90 Pra poder soltar 300 metros de linha na água Às vezes quando está muito arisco A mesma vai sobrar bastante pra brigar com o peixe Menos que 150 metros de linha na carretilha Pra começar a brigar Não se pesca na Piraíba Então é disso aqui pra cima 114H Uma 30 VSW International V Series Essa tem 350 metros de linha 0,90 Um pouquinho menos 240 Aqui do outro lado A gente está com uma 114HLW É uma 114H com carretil estendido Também aí está aí com quase 350 metros também De 0,90 Varas em geral acima de 60, 80 libras Não é necessário uma vara de 200 libras 180 libras Não é tão indispensável Depende da qualidade da vara Essa que a gente está aqui Nessa aqui por exemplo É uma vara de 60 libras Extremamente forte É uma vara de real qualidade Porque as vezes eles colocam 150 libras E a vara não aguenta tudo isso As varas da PEM por exemplo Como essa International aqui na esquerda Tudo stick Essa aqui é 80 libras Ela arrebenta qualquer linha de 140, 150 libras Tranquilamente Sem suar Então uma vara de qualidade Firme Tem que ser dura Ou você não vai conseguir fisgar a Piraíba Essa aqui tem ação mais rápida Vocês viram ontem que ela só enverga a pontinha Olha a pontinha lá A gente gosta de vara com ação um pouco mais média Para ela envergar inteira Porque vocês pegam uma pirarara ou uma Piraíba Quem já pegou o peixe de couro Sabe que as vezes ela enrosca na nadadeira dela Quando a vara é média ela enverga inteira Quando escapa da nadadeira A envergadura da vara voltando rápido Impede dela em acrochar nesse momento de escapar o peixe Uma vara muito rápida, muito dura Que não enverga quase nada Nesse momento que escapa aqui da nadadeira dela Pode acabar soltando o anzol também Então o importante é que ela seja dura Para você conseguir uma boa fisgada A ação dela vai de acordo com o pescador A gente prefere a ação média Isso aqui é rápida, trabalhou muito bem A fisgada é muito boa A gente gosta um pouco menos Vamos para a montagem aqui Anzol 10 barra zero De boa qualidade também Um cabo de aço de 200 libras Olha porque é tão importante Dá uma olhada aqui Isso aqui foi só a pirarara ontem Só a lixa da pirarara Olha o que que já faz com o cabo de aço Além da piranha, além de tudo isso O próprio peixe tem uma lixa muito forte Uma briga muito travada É necessário Indispensável na verdade Aqui a gente está usando um girador de 200 libras Com volamento Por que a gente está usando um girador com volamento? Porque aqui a correnteza é muito forte Você usa uma isca muito grande Ele vai girar muito rápido a isca algumas vezes Um girador comum Algumas vezes ele pode não conseguir girar Se tiver com muita tensão Que é o que acontece Então esse girador com volamento aqui ajuda bastante A gente trouxe para testar na verdade Estamos no segundo dia de pescaria Não torceu nada as linhas Chumbada Mas olha só A chumbada tem que ser grande Porque a correnteza é forte Não A piraíba é um dos únicos peixes Um dos únicos bagres do mundo Que ela se alimenta na meia água Chumbinho pequenininho Só para a isca não ficar surfando Para ela ficar na meia água Tá bom? Isso aqui é o principal E para a pirarara O pessoal sempre quer que a gente Para pescar pirarara e piraíba Se você quiser um equipamento para isso Não vai ser ideal para um Nem para o outro Tá? Porque para a pirarara A equipamento de piraíba Vai ficar pesada demais Você não vai conseguir brigar com ela direito Não vai dar aquele tesão Aquele gosto Aquele prazer de você brigar com o peixe Então a gente utiliza aqui Para a pirarara Arremessando no barranco A gente soltou 200 metros de linha lá Paramos no barranco Arremessamos Aqui ó Uma 113H Com o carretel em alumínio A gente escolheu para isso Para a gente poder arremessar Ela está aqui Com 200 metros de linha 085 A gente arremessou ali na ponta Solta só uns 50 metros de linha Essa é mais próxima mesmo Até para atrapalhar a linha da piraíba Caso pegue a piraíba É mais rápido para a gente tirar A montagem é exatamente igual A diferença é que o chumbo é um pouquinho maior Para tentar parar um pouquinho mais perto do fundo Já que a pirarara gosta de se alimentar um pouco mais perto do fundo Diferente da piraíba Tá bom? Sem muito segredo Sem muita invenção Não tem que inventar muita coisa Fazer chicote complicado Tá certo? E agora é só esperar Bater o peixe aqui Corre atrás dela Nosso guia está ali preparado Bater o peixe A gente solta aqui a poita Só puxar aqui a cordinha A poita vai ficar travada com galão Então não tem que puxar Só solta E já corre atrás do peixe Tá certo? Vamos lá e vamos atrás delas Galera, paramos aqui para almoçar O calor está muito forte A fome bateu Paramos aqui num barranco aqui O pessoal já tudo agilizado Tudo esquematizado Para a gente poder almoçar aqui na beirada do rio Olha essa vista Almoçando Uma vista dessa daqui é para poucos né O Felipe está lá tentando pegar um Algum peixinho artificial O menino é doente Quase não gosta Vamos aqui mostrar o peixinho aqui Que vai sair daqui a pouquinho Olha que coisa linda Almoço saindo Para não perder tempo né A gente está um pouco longe lá da pousada cristal Então a gente já veio com tudo preparado para almoçar aqui E já voltar a pescaria O Val está aqui e chega aqui Val Olha aqui ó O Val já está preparando uma lezinha Vamos lá rapaz Olha que coisa linda Cara aqui não tem crise não Mas na hora Hoje a gente teve a sorte O privilégio do Val acompanhar a gente hoje No nosso último dia aqui mas O ano que vem a gente está de volta né Val Tentar pegar mais peixe ainda Olha Quem quiser uma pousada Pessoal bacana Tudo organizado O local Localização aqui deles aqui é muito boa A gente vai colocar o contato aqui da pousada cristal Val Vai atender vocês aí Arrumar um serviço excelente Qualidade para vocês E tem que vir Quem está pensando Ah o Guaraguá é muito longe Não É perto A gente saiu de lá A gente mostrou para vocês aí Deu 20 horas de carro A gente estava aqui Um lugar desse aqui Não tem preço que pague De tarde agora vamos tentar mais um Tarde toda aí Tentando pegar Piraíba Se entrar uma pirarada também A gente fica muito feliz Galera vem para cá que O lugar aqui é lindo demais Muito peixe Beleza? Vamos voltar a pescar Pialzinha assada Vamos botar na mesinha lá O Val faz de tudo viu gente Pescador Cozinheiro Mateiro Olha o Felipe pegou uma lá? Pegou lá Olha lá Aí a insistência aí Como foi? Aí a cachorrinha facão Bateu, bateu, bateu Bateu longe bem no superfície Eu vou botar uma meia água Aqui só vou mostrar para o povo Aqui Aí ó Vou pegar uma ligadinha para soltar ela Que bicho anzente Pessoal Vai mostrar uma coisinha aqui O pessoal falar bastante do boto O pessoal xinga bastante o boto aí Que é complicado porque ele rouba a isca É um puta bicho lindo É uma família aqui perto da gente Eles aprenderam que a gente Barulha do barco Então você sai de um ponto uma da bota E eles vão tudo seguindo você Vocês vão ver o quanto esse bicho é rápido Para pegar sua isca O quanto ele rouba fácil Bota uma isca pequena Sem ter onde pegar Não fisga Não tem o que fazer E ele rouba rápido Presta atenção Vou botar só o alarmezinho aqui ó Para vocês ouvirem a hora que ele pega Boa que depois de um tempo você já acostuma Você já sabe a diferença de um boto pegando De um peixe né O boto não dá nem uma cabeçada Pega e sai lisa Sai mansinha Crescar na boca Ó Ó lá Ó Eu posso deixar aqui umas 3 horas assim ó Ele vai ficar 3 horas que ele está na boca Vai brincar Vai passear com os irmãozinhos dele Vai passear com a família Ó mãe Consigo pegar também Eu tenho que fazer ó Não tem Quando ele começa no braço Tem que tentar mudar de ponto Tentar achar outra isca A gente botou um mionco sul aqui agora para pirarara Isso eles realmente não pegam Nem hiram nem a piranha Mas ele atrapalha bastante A gente que está no ambiente dele Não é ele que está vindo atrapalhar a gente na verdade né Ele mora aqui A gente veio aqui de turista Vem pegar a pirarara Só fala Ó Mataboto Sei lá o que Também não é assim Mas que atrapalha Piscaria demais Atrapalha Tá bom Já levou Pegou de novo Ó Não tem como fisgar Ele pega aquela Com a ponta do bico O bico dele é osso Tem os dentes muito grandes Mesmo com o anzal muito grande O anzal não deve nem chegar perto Da carne Então ele fica só roubando Dá para diversão né Toma linha Fica aqui brincando Faz parte também Escalaria não é só Não é como ele está suado O calor aqui é Absurdo Quente Para pescar a piraíba É na calha do rio Não tem como parar na sombra Não pescaria não é só A parte boa não O pessoal só mostra a parte boa Acho que vai na Araguaia Que só vai É só alegria o tempo inteiro É só alegria Porque a gente gosta do negócio Não dá para falar que você não Fica bastante não Ele sai tomando linha Às vezes vai Não fisga Ó É gente O pescador tem que se virar Vamos tentar Vamos tentar Vamos recolher as riscas agora aqui Falar com o nosso guia Tomás aqui Conhece esse rio Nasceu aqui Conhece melhor do que ele Conhece ele mesmo E vamos achar mais um ponto aqui Para tentar mais uma pira rara Mais uma piraíba Vamos lá 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 Bom dia pessoal Hoje a gente está aqui no Rio Araguaia A convite do pessoal aí da Pousada Cristal Que já fica no Tocantins E da Pousada Meia Lua Ainda aqui em Goiás Entre São Félix do Araguaia E Luiz Alves A gente chegou até lá Até aqui o Velasco Pegamos o barco Subimos para a Pousada Cristal E depois aqui na Pousada Meia Lua Do nosso amigo Miraldo E do Guido Lá na Cristal Pousada do Val E do Eriton Pessoal Aprendimento de primeira Estamos aqui na Araguaia hoje Fazer pescaria de peixe de couro Pescaria pesada Aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente trabalha Vamos atrás da Pirarara Da nossa Rainha de Rabo Vermelho Da Piraíba Mãe do Rio Prateada Vamos ver o que a gente consegue pegar para vocês Fica aí com a gente Eu sou Felipe Malacu Quem está filmando vocês Daniel Folgado Esse aqui é o Fishing Tour na TV para vocês Bora com a gente Tchau 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 Música Paramos aqui então, que eu estava mostrando agora, aqui ó Temos arremessos e gatorona Aproveitando e pegamos peixinhos para ir, olha que maravilha Piranha vermelha Tacoma é chiquezinha da Mijoluri Cuidado com a legíbula desse bicho aqui É forte, hein? É bem forte Essa aqui, aspirarara, adoro E aspiraíba também Eita, dente brabo Olha ela aí Amorô, essa aqui não pode jogar aí pra você não, você está perdido, né? Deixa eu levar aí Olha aí, para aí Olha só Dá uma olhada aqui, olha Olha que perigo Aqui não pode tomar Não pode passar Despercebido não Tem que tomar cuidado perto de você Olha a rapaziada aí, olha Pouco jacaré aqui, viu? Você vai ver que não está com pouca vida esse Araguaia Estão do nosso lado aqui, olha Não tem medo nenhum Está acostumado com o povo Olha que lugar feio que a gente entrou aqui, olha Entramos aqui para pegar umas risquinhas E atrás de um aranã, de um bichinho assim E já aproveitar e mostrar para vocês aqui Beleza natural dessa Araguaia Que é lindo demais Olha que lugar feio que a gente entrou aqui Agora é Piraíba Agora é Piraíba Bicho E vai de novo Vai de novo Gandei a função um pouco Está muito brabo a função Brabo demais Oh, coisa linda Vai lá Nossa Nossa Vai embora Vai embora Nossa senhora Vai para o nosso Sardes que você está uma linha Vai de novo E vai de novo O que é isso? Nossa senhora Um beijo brabo Não consigo recolher aqui O barco está descendo Não consigo recolher Vocês não tem ideia O que é isso? É peixe bom É peixe bom Esperaíba Vai que chintura aqui para vocês Vamos lá Coroa A gente chama aqui no Aqui no Araguaia Cozada do Miraldo Cozada da Meia Lua Convite do Miraldo Atrás desse bicho aqui Mãe do Rio Prateada E ela chegou Segundo dia de pescaria Não pode desanimar não É calor É sol É bicho Quente pra caramba Mas se desiste Não sente isso aqui Vai de novo Vai de novo Bicho forte É que delícia Bicho inexplicável Agora aqui trabalhar com calma De experiente Equipamento de primeira na mão Importantíssimo Ninguém que não se deixe dentro sem traia Sem um guia bom É difícil mesmo Nossa senhora Bola Internacional V 50VSW Uma bala Internacional Tunistic 100L Linha 90 Camoline É um 010-0 Que que é isso Vai embora de novo Vai de novo Vai de novo Deu tempo nem de botar o colete aqui Mas espera se a briga for longa A gente coloca ele aqui Proxa linha Tem bastante linha Pode arrebentar Pode arrebentar Peixe primeiro Peixe primeiro Bora Isso é outra coisa A coroa está falando A outra linha enroscou Se a gente ficar ali tentando tirar A gente pode perder esse peixe Você veio aqui para a Guaia Trazinha Essa hora corta a linha E vamos atrás do peixe A gente veio aqui para pegar peixe Não para economizar dinheiro E economizar equipamento Economize em outras coisas Nisso não pode economizar não O que que é isso Aproveitar e dar um abraço Marcião Vocês tinham que estar aqui Nesse momento Aqui rapaz Traz para os dois A próxima a gente está junto Estão segurando com a coroa Estão fazendo a linha Por favor Aí obrigado E tem linha ainda Ainda tem uns 150 metros 200 metros de linha nada A briga aqui não vai ser curta não Está descendo muito a coroa 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 Bota o pescador para suar Vou tirar para o meio do rio Agora aqui para tirar os enros Trabalhar ela com calma Não é um peixe de correr para o enros Mas de toda forma Tem que evitar Porque esse rio tem galho demais no meio Que coisa linda Olha para mim rápido Você está passando um galho Passando um galho Agora acabou o braço Leva para cá Está passando um galho Está passando um galho Está passando um galho Já estamos com o colete aqui Dá muito mais conforto Consegue descansar aqui a mão Está cansado Vamos segurar a vara Tem que tirar do palco Para não é conforto Para não é conforto Tudo puí da linha Ambear um pouquinho Está bem no parque Bem aqui embaixo Dá uma rodada Está bem ali Dá uma amaneada Dá uma amaneada Dá uma amaneada Dá uma amaneada Queixa e dá para não é conforto Queixa e dá para tentar Queixa e dá um galho Não é conforto Como você está Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora que eu cortar aqui você vai ter que enrolar. Vamos lá. 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 com ela aqui, olha que a linha elástica, a linha está esticada, é, já estava segurado agora está só o peixe eu já estou cansado, esse peixe é forte, peixe bravo está chegando mais perto, estou vendo aqui que estamos conseguindo ganhar linha, vamos ver que o nó já ficou lá para trás eu acho que ela passou em outro palco eu acho que ela passou em outro palco eu acho que ela tirara a arara grande ela jogou muita linha na saída eu acho que ela caiu, eu não achei que saiu, saiu volar E aí 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 Vamos ter a calma, pode desesperar, se não perder o peixe, só pode perder a esperança. Quando tiver alguma chance de tirar o peixe d'água, a gente vai fazer o que desesperar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai para longe de novo? Agora eu vou querer que você comece aqui. Tá. Toma a linha? Toma a linha? Não. Vamos, vamos, vamos. Vamos viajar. Boa! Vamos, vamos. Vamos, vamos. É, gente. A gente está por cortar ainda. A mandolinha assim não dá, né? Grande ainda. A gente está cansado da mandolinha ali. O que é isso? Se eu tirar a arra aqui de um dia. Agora foi para o meio. Mas o terceiro vai parar? Não, pode botar aí. Até a linha passar, vai dar para o início dela. Corta aí. Segura e corta. Vai, corta. Vai. Vai. Agora que me dá a ponta da linha. Não, a ponta da sua linha. Eu faço de mim. Vamos lá. 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 Salto, senhora. vai dar uma linha aqui, ó. Vamos lá? Vai dar até essa linha aqui, ó. Tem para cá não é. O que tem aqui, só é. Vai rolar a Berkeley aí, não é? Pode ser Г lealinho. Pode ser certas... Com a faca, tá aí. É, apreensão. Não pode deixar chegar nela. É demais. Olha o que a gente não faz. Olha o que é esse dele. Coroa. Suguia. Se a gente quiser fazer essa pescaria aí, vai aparecer aí pra vocês o contato aqui do Miraldo. E também do nosso guia coroa aqui. Vocês estão vendo que não é metade do peixe dele não. É 80%. A gente está aqui pra fazer o que ele manda. Nossa senhora. Olha o tamanho da cabeçada dela. O bicho é grande. Olha isso. Nossa, dá uma cabeçada a um metro e meio de linha. Não é possível. Agora deve estar cansando. Rapaz, o braço está queimando. Ah, coisa boa. Ei, Araguaia. Está chegando o peixe. Um pouquinho a gente vai ver ela. Nossa, nossa, nossa. Ei, tem o colete. Sem o cinto aqui, olha. Eu estava perdido. Olha o tamanho dela ali. Olha o tamanho dela ali. Vem cá. Foi uma primeira vez. É Piraíba. Frateada. Peixe branco. Nossa senhora. Deixa eu colete um pouco. Dá essa doença demais. Quer subir o rio de novo, vai? Quer subir de novo? Não, ela foi naquela praia. Nossa. Nossa. Que força. Olha isso. Só que a vara é oceânica. Olha isso. Não é brincadeira mesmo. Não é brincadeira não. Você quer vir com trava praia leve aqui, você vai passar nervoso. Você vai perder peixe. Nem com traia pesada se garante. Com traia leve, não tem jeito. A gente vai tentar chegar na praia com ela lá. Olha ela aí. Olha ela aí. Tentar fazer a cabeça dela subir pra vocês dar uma olhadinha aí. Mas não tá difícil. Olha o tamanho do tubarão de água doce. Vamos lá que eu tô com calor e eu quero entrar na água. Eu quero te abraçar, menina. Eu tô tentando levantar ela. Não tô na minha força. Não levanta não. Vamos, vamos. Aparece. Olha ela aí. Grande, grande, grande. Vai de novo. Tira aqui a coroa. Tá na praia lá, bebendo. Tá lá pra praia? Porra, vai ganhar um beijo depois. Tá sabendo já, né? Mas não é pra acostumar, não. Trava aí, trava aí. Vamos, cara. Tá muita pressão. É porque ele tá andando com o bairro. Se eu travar mais aqui, ó. Eu tô perdido. O risco de essa linha romper, como tem muito pouca água, muito pouca linha, se ela der uma cabeçada, não dá tempo de ela esticar. Então agora é pra você bambear um pouco a linha, um pouquinho de sua acessão, na verdade, pra não ter esse risco. Se ela meter uma cabeçada aqui, eu tô perdido. Ai, eu tô soltado. Tá cansadona, né? Cansadona, né? Perfei de novo a pressão, ela voltou com a marinha mesmo. Já não sabe o que é cansar, não. O caçador na vara tá queimando. Vai sair da risca do motor. Vai voltar, vai voltar. A água aqui, com tiram, com calçado. A água aqui é a primeira que eu costumava fazer isso faz anos. Passamos na primeira Piraíba. Não tenho vergonha de dizer não. Eu não tive nem oportunidade de vir aqui. Devemos uma vez em 2010. Tava difícil. Segunda vez que a gente tá aqui, tamo com esse bicho lindo na linha. Olha ela lá. Agora eu vou fechar de novo aqui. Vamos pegar a corada de igual pra igual. Então, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que coisa mais linda, eu não to me aguentando gente, aguentando de emoção com esse peixe. Olha que coisa mais linda, que peixe maravilhoso, olha o rabão dela aqui, Brachplatistoma filamentosa, conhecida com vários nomes, Mãe do Rio, a prateada, maranhão de água doce, peixe branco, tem nome demais esse peixe, imagina a vontade que eu tava de te abraçar, imagina, lindona. Olha onde é que pegou aqui, pegou aqui no cantinho, vamos dar só uma cortadinha agora aqui gente, fazer uma sessão de foto dela aqui, Daniela vem junto comigo para a gente conseguir levantar só um pouquinho. Vem da Piraíba, vem do que a gente utiliza, vem da Piraíba, a gente precisava de um bicho desse aqui, ganho pessoal, ganho para a empresa, para tudo um pouquinho. É um sonho pessoal, é um sonho profissional, eu tava ali filmando o Felipe, chorando, não acreditando, agora eu acredito, ela acredita aqui ó. Coroa, muito obrigado mesmo, Primeir Aldo, pessoal da, todo mundo da pousada Meia Lua, muito, muito atencioso. A gente tá, tá aqui num lugar bonito desse, um peixe desse, é inesquecível mesmo, cara, eu tô sem palavras. Isso é impagável. Impagável. Vamos soltar ela. Que coisa linda. Dá uma olhada, vê se ela não tem nenhum pucantiru, nenhum parasita. Tinha um entrou no nariz aí, já arranquei ele daí dela. Safado. Ah, última levantada. Vai. E volta ela pra não machucar. Isso. Agora vamos medir ela aqui. Vamos lá gente, já tiramos aqui uns ovos. Já tá limpinha, tiramos o candido que tava preso nela. Já veio aqui aproveitar, ela tá quietinha. Veio aproveitar desse bicho lindo e vamos soltar ela aqui. Vamos dar uma nadadinha com ela aqui ó. Vamos lá menina. Vamos lá. Coisa linda. Vai voltar aqui ó. Tem bora não é? Passou embaixo de mim. É isso gente. Sem palavras, já choramos, já rimos, já gritamos, já se abraçamos aqui. Muita foto dela. Tem as imagens que vocês viram praticamente da briga inteira. Quase desde a fisgada até a época da soltura. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos tentar pegar mais peixe ainda que ainda tem mais um dia e meio. Ainda tem bastante tempo. Coroa aqui tá de parabéns. Vamos atrás de mais peixe. Isso é bichin tour pra vocês. Peraíba Carretilhas. Bora lá. Soltamos o peixe aqui que o Felipe fisgou. Tivemos que colocar linha nova porque a Peraíba, vocês viram aí, passou no pau. Deu um trabalho pra eles fazerem duas emendas. A gente trouxe aí mais 500 metros de linha. Estamos repondo aqui na Carretilha. Tiramos toda aquela linha poeira. A Peraíba a gente esqueceu de mencionar aí pra vocês. Foi medida aí. Saiu 1,92m. Maior que o Felipe que tem 1,90m. 1,91m ele tem. Ele falou que a meta dele era pegar uma Peraíba maior que ele. Acho que por um centímetro vale né. Então aí galera. Valeu foi demais minha gente. Vamos voltar a pescar. Gente vamos parar aqui um segundinho aqui. Pra falar um pouquinho aqui do equipamento. É bastante importante também. O que a gente tá usando. O que o nosso guia indica. O que o pessoal tá utilizando aqui pra Peraíba. Primeiramente a gente tá usando uma Carretilha grande. Com muita linha. Por causa daquela Internacional 50VSW. Não tem que ser necessariamente esse modelo. Mas por que você tá usando aquela Internacional 50VSW. Essa é uma pesca ciânica pesada. Precisa de tudo isso. Peraíba é tão forte assim. Ela é muito forte sim. Mas não necessariamente por isso. A gente para a primeira linha mais longe. Às vezes 300, 350 metros de linha na água. Então você tem que ter uma Carretilha com muita linha. Se você for usar uma Carretilha menor. Uma 30m que a gente tá utilizando. Ela até melhora o recolhimento dela. É mais rápido. Essa aqui que deixa mais perto. Se for pescar com mono. Ou o pessoal faz bastante. Ele colocar uma cama grande. 300, 400 metros de multifilamento mais fino. E mais bastante linha mono na frente. Para o que vocês viram agora a pouco na Peraíba. Às vezes ela passa no topo. A multifilamento. Ou trava no topo. Ou ela pode até arrebentar. Então o ideal mesmo. 500 metros de linha. Às vezes até mais. Você tá fazendo essa fiscaria. Vara tem que ser bem pesada. De preferência bem dura para fisgada. Não necessariamente ação rápida. Ação rápida. A gente já falou algumas vezes em outras fisgarias. A gente não gosta de levar ação rápida. A peixe de couro. Às vezes aquela passada da linha. Atrás da nadadeira dela. Quando ela vira o corpo. Solta na nadadeira dela. Se a vara for muito firme. Não tiver aquela envergadura. Vai afrouxar por um milésimo de segundo ali. Por um segundinho. E pode escapar o peixe. Se a vara envergar inteira. Vara de ação média. Até lenta. Isso aí. A vara voltando. Ela já ajuda isso. Já impede isso. Já impede de afrouxar a linha nesse momento. Linha 0,90 milímetros. Tanto para a briga pesada. Quanto para aguentar o pau. A pauleira tem. Para você conseguir pegar do outro lado. Perder o pau. Cortar. Fazer um nó. E conseguir continuar pescando. Quanto pela força do peixe. Chumbada. Isso aqui. A gente até tomou um susto aqui. A gente achava que tinha que ter um chumbinho. Pelo menos para compensar a correnteza. É pouquinho mesmo. Olha só aqui ó. Parece inacreditável né. Não. É isso aqui mesmo. É um chumbinho bem pequenininho. Só para esse. Para não ficar surfando. Mas não pode chegar perto. A Iraíba é um dos únicos bagas do mundo. Que se alimenta na meia água. Ela basicamente não chega. A encostar no leito do rio. Cabo de aço. A gente está usando um de 160 libras. O pessoal usa bastante de 200. A gente trouxe também de 200. O nosso guia coroa aqui. Ele até falou que acha melhor. Porque eles são um pouco mais flexíveis. Né. Atrapalham um pouco mais. Assustam um pouco menos a. A Piraíba. Anzol. Esse aqui é um. Gamakatsu Big River. Doze barra zero. A gente está usando também. O Mustad. Dez. E doze barra zero. Doze barra zero. E aqui de isca. Um candiru. É um peixe que você pega aqui. Que é um dos alimentos que ela mais gosta. Estamos variando também. Estamos utilizando o candiru. Estamos usando o pial vara que eles chamam aqui. Estamos usando a curimba. São várias as iscas. De acordo com a época do ano. E como é que está a ação do peixe aqui. Você vai variando. E vai achar o que ela está comendo. Hoje a gente conseguiu aqui. Foi no candiruzinho aqui. Que o nosso guia coroa. Conseguiu pegar aqui para a gente. A gente conseguiu pegar alguns aqui também. Além disso aqui ó. A vara internacional. Tunistic. 80 a 100 libras. Aqui na 30 VSW. A gente está com uma Gelumes. 60 libras. Já são mais rápida. Vocês viram. A gente tirando uma pirararona já. E uma outra pescaria nossa. E aqui do lado. E do meu lado esquerdo. Uma PENS Qual. 50 VSW. Que é basicamente uma international. Mais feita em grafite. Um pouco mais leve. Também com 500 X090. Camon Line. Maravilha. Sem muito segredo. Sem muita invenção. Sem aqueles chicotes. Com um monte de parafernália. Sem o preço deficiente. E é isso aqui ó. Quem manda isso ó. Tem que estar aqui atrás. Que conhece o rio. Que está aqui todo dia. Sabe como é que ela está comendo. O peixe muda de acordo com o ano. Então você não vai chegar aqui. De acordo com a época do ano. Você não vai chegar aqui e achar. Pesquei. Pesquei. Ano passado ele tal jeito. Vai ser assim. Não. Cada lugar. Cada época. Você vai. Tem que aprender de novo. Tem que estar escutando quem está pescando aqui. Todos os dias. Beleza. Além disso aqui. Vocês viram que a briga é longa. Pesada. Pesada mesmo. O cabo da vara aqui tem o pé de cabra. Para você poder botar esse cinto aqui ó. Trava ele aqui. Vocês viram aí também na filmagem. O pé de cabra encaixa aqui. E a vara fica firme. Vai para baixo. Para cima. A gente bota aqui o nosso coletinho. Que a gente desenvolveu aqui da Peraíba. Taca aqui também o coletinho. Põe nas costas. No começo da briga estava sem o colete. A gente estava com o braço bom. Depois acabou o braço realmente. O braço que segura a vara. A gente cansa mesmo. Travou. Passou aqui as duas. Aqui ó. Passou a presilha aqui do facinho ó. Já travou aqui a presilha. Para tirar também é facinho. Pronto. Você consegue descansar pelo menos aí. Trinta segundos. Um minuto. Para continuar a briga que é. Pesada. Peixe é forte. Não para de correr. Não para para descansar. E não dá descanso para o pescador também. Então você vai vir para cá. Vem preparado. Não vem aqui para passar nervoso. Senão você vai passar raiva. Ou você vai fazer pescaria de peixe pequeno. Tá certo? Vamos continuar a pescaria aqui. E tem mais um tempinho aqui. Vamos tentar pegar outra mãe do rio para vocês. Maravilha. Galera. Inacreditável. Barão aqui. Soltamos as linhas de Piraíba. A coroa desceu a varinha dele. Desceu a varinha dele. Para pegar mais candiru. Para isca. Um pedacinho de peixe pequenininho. Provavelmente entrou um filhote aqui. Teve que recolher todas as linhas. Fez um escarcel esse peixe aqui. E o equipamento não é para ele. É uma varinha leve. Uma carretinha perto e baixo. E já foi. Já voltou. A gente só conseguiu ligar a câmera aqui para filmar. Agora que conseguimos tirar duas linhas da água. Rapaz. Que dor de cabeça boa. Nossa senhora. Provavelmente filhote né Coroa. É. A gente achou que era pirarara no começo. Porque é para pegar um pedacinho de peixe. Desse tamanho aqui ó. A gente achou que era uma pirarara. Mas pelo jeito. Pela velocidade que correm. As cabeçadinhas. Deve ser um filhotinho. E estamos aqui com ele faz tempo. A gente tem uns 5 minutos já. Chega perto e vai embora de novo. É isso. Imagina se fosse um peixe grande. Com um equipamento que não é para ele. Deixa no cheiro. Que risco. Agora vai ficar bom. O salto vai bem aqui. A Coroa fisgou ela. Falou assim. Que raio que é isso aqui? Não é possível. Aqui é o rio. O rio Araguaia é assim. Tem Piraíba de 2,20 metros. Até 1,10 metros. Menor que isso também. É difícil de achar aqui. Provavelmente elas estão no estuário. Ainda não desceram de dentro para cá. Que vixe de fruta. Se não fosse uma multifilamento aqui. Eu ia ter que tirar desse dedo. Eu estava brigando até agora. Talvez não dava para saber se vai ficar. Nossa. Vai dar trabalho isso aqui. Vou botar um pouco a pressão. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocar o peixe. Não tem muito o que fazer. Se você deixar demais a linha estoura. E ela dá tempo descansar. Se você deixa muito tempo ela sem coxadinha. Ela descansa. E vai ficar aqui por horas e horas. Mas isso não é o ideal porque estressa demais o peixe, fica muito tempo brigando, tem candiru, tem boto. Aqui o lugar é inóspito mesmo. Nossa senhora! A gente ia parar para almoçar, fazer o almoço no rio, mas depois que a gente pegou a Piraíba grande de 1,92m, passou a fome na hora. Não desiste, gente. Pela cabeçada aqui está parecendo pirarara, viu, gente? Não sei se eu quero um filhote. Nossa senhora! Nossa senhora! Pesada! Com esse peso todo, se fosse uma Piraíba, eu não ia estar deixando aqui não. Vou cortar um pouquinho aqui para trocar um pouco de pescador aqui, viu, gente? Não aguento mais não. Vamos lá! Vamos atrás disso aqui. Ó, vai aparecer. Vamos ver, vamos ver o que que é essa. Ah, vai aparecer. Vai subir, vai subir. A pirarara. Olha o tamanho da pirarara. Pirarara é grande. Grande, 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 grande. Pulsada já? Vai dar mais canseira na gente. Grande, tá cansado? Quer ver a luz? Quer ver? Quer ver? Olha ela aí, cabeçudona. Ta cair. Que coisa bonita. Vamos lá. Olha a vida. Pode exagerar demais, como qualquer pessoa, qualquer ser vivo, se ele está sempre demais Você não pode exagerar no tempo de briga não, se você quer usar que vai indo levinha, ficar alguma hora brigando com o peixe assim, não faz bem com o peixe Olha ela aqui, está linda Vamos lá Ainda mano, tá forte ainda, calma, 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 vou parar um pouquinho, vou pegar aqui, calma, aqui, saí, mais uma pirarara, que bicho lindo, tirar os carrapatinhos dela aqui, soltar um zolzinho pequenininho, olha o tamanho do zolzinho, no canivetinho, belo bicho, sentar aqui que eu tô cansado, olha que coisa linda o rabão dela, vai medir ela, belo peixe, belo peixe, não cai nele, olha os carrapatinhos aqui, dá uma olhada, essa desgraça, saiu, vamos cortar pra tirar uma fotinho, a gente já volta com a sutura desse animal lindo, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí São três e meia da tarde, é um horário muito bom pra ela, segundo o coroa aqui, a gente estranhou, tem o sol muito em cima aqui, geralmente o peixe de couro fica mais escondido, mas esse é o melhor horário, o horário que tem mais ação. A gente tá aqui com uma vial e isca aqui, isca grande mesmo, vocês dão referência. O que que acontece, o coroa vai subindo o rio, faz o sinal pra mim, eu solto a isca, depois ele para, solta a poita e a gente espera o peixe bater. A mais ou menos aí, uns 200 metros de linha na água, uns 300 metros de linha na água. Por isso também que a carretilha tem que ser bem grande, não só por causa da corrida do peixe, mas que o peixe tem que bater com uma distância bem longa. Então você precisa ter um reclamamento com bastante capacidade de linha. e ele faz o exato momento aí que passa num lugar, ou na calha, ou na beirada de Bahã, da praia, pra gente soltar. Então a gente solta em cima no lugar exato que ele acha que vai ter o peixe. Quando ele para ali, a gente segura aqui a pressão, coloca no suporte de vara, e aí a gente espera bater. Aqui é um lugar muito bom de Piraíba, daqui a pouco a gente mostra pra vocês a rainha saindo aqui. Vamos lá, vamos fechar aqui. O barco desce um pouquinho, a gente recolhe o excesso de linha. Trava a poita aqui por baixo. Coloca o alarme da espera aqui, ó. A gente não coloca, a gente não fecha toda a frição, porque o peixe na hora que dá a primeira corrida fica muito difícil de tirar do suporte. E essa primeira corrida às vezes é perigoso estourar a linha, né? A gente deixa mais ou menos aqui no 3, no 4 aqui da Esqual. A gente tá com a 50 SW aqui. Coloca a vara no suporte. Na hora que o peixe pegar, a gente tira a vara, coloca na posição estrague, e a terra a ele e vamos atrás dele. Beleza? Vamos embora. É uma pirarara boa. É o mais provável. Eita! Tá voçanazinha, filha. Você não acredita. Quero botar mesmo. Não, tá na sua linha, filho. A minha linha bolou na sua, pode cortar ali. Vamos, moço, vamos. Tá aqui. Tá aqui! Enroscaram na outra linha ali, afronchou. Será que o peixe está bom? Vamos lá, vai mais uma! Toma! Vem cá, pirarara! Ela mesmo! Essa é pirarara! Vem cá, menina! Vem cá, arara! Vou botar aqui o cabinho. Agora estou sem o cinto aqui. Peça um pouquinho mais leve. Fiz aquela brutalidade toda. Vai mais tranquilo com ela aqui. Já estamos aqui no meio do rio. Não precisa exagerar com ela. Estou patadinho na posição. Vem cá, bonitona! Vem cá, bonitona! Vem cá, para a gente ver! A gente está aqui no pinzinho do dia. Estava só atrás da Piraíba. Vamos dar uma encostadinha ali. Pegar uma pirarara. Que gostou do coroa. Segundo ponto que a gente parou. Aí você não ficou 5 minutos na água. Já entrou. Vamos! Vamos! Está segurando, rapaz! Parou no fundo! Ela é um pouquinho superdimensionada para ela, né? Mas não tem o que fazer. A gente parou no ponto que pode entrar a Piraíba também. Então a gente não pode brincar com ela. Não dá para colocar a praia muito leve. Sem ter uma Piraíba, a gente perde. Aí a gente fica frustrado. Rescadou. Gosto de peixe confesado, Gosto de peixe confesado. Gosto de peixe grande. Opa! Camisada! Vou passar um pouquinho o braço esquerdo. Vai dar uma parada aqui. Chegou aqui na Squaw 50 VSW. Nossa vara combate. Mesma linha 090 camulagem. Tem um tirozinho pequenininho de isque. Olha lá! Está aqui do lado já. Nossa, nossa, nossa! A gente estava cansada. Vem cá, menina. Apareceu na mão aranha dela. Eita, eita, eita! Só não contou para ela que era pela gente. Sobe, sobe. Olha ela aí. Olha o rabão vermelho dela. Que coisa mais linda de peixe. Esse peixe é uma pintura. Olha ela aí! Cabeçudona! Coisa linda! Vamos dar um abraço nela aqui. Vem cá, vem cá. Vira para cá. Vira para cá. Aqui! Mais uma bela pirarara da Araguaia! Para vocês! Que bicho lindo! Olha esse rabo! Que coloração! Fantástica tem esse animal! Lindíssima! Lindona! Já aqui nos 45 do segundo tempo. Nosso último dia de pescaria. Mais uma bela pirarara. Para fazer o pescador alcançar. Tentar passar para vocês a ilha de casa. Também um pouquinho de emoção. Vem cá. Vamos ver como está esse anzô. Bora lá fazer a soltura dela. Já fizemos aqui as fotos. Desse bicho lindo. E vamos colocar ela aqui para a água. Que é o lugar dela. Olha lá, bonitona! Obrigado, viu? Respondeu, obrigado! Lindona! Vai lá! Vai crescer! Para assadir, reproduzir. Pode falar para a família que a gente está aqui. Que a gente trata você muito bem. Lindona! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Foi embora! E é com esse peixe. Que a gente vai aqui despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um programa Peixinho Turna TV. Esse aqui na Araguaia. Fizemos dois dias de pescaria na Forzada Cristal. Nosso amigo Val e do Eriton que convidaram a gente para vir. Passamos três dias aqui na Meia Lua. A convite do pessoal de lá. Do Guido. Do Miraldo. Pediu para a gente vir. Gente fina demais! Todo mundo aqui. Tratamento especial. Vem para cá que vocês vão gostar. Lá na Cristal. Está pertinho do Cristalino. Na época cheia. Vocês vão conseguir pegar Tucunaré. Pirarucu. Aruanã. Além das Piraras e Piraíbas. E aqui na Meia Lua. Principalmente a pesca de peixe de couro. Da Pirarara e da Piraíba. Conversa com eles. Vai aparecer aí. Contato direito. Se vocês estarem em contato. Nosso guia coroa aqui também. Também vai aparecer para vocês. Sem ele. Esses peixes não tinham saído. Se não tinham conseguido fazer esse processo de vírus. Muito importante contar com assessoria profissional de verdade. Chegando no lugar novo. Você aprende tudo de novo. Dizendo de Carretilha. Está aqui com a gente. Teiraíba Carretilha. Vocês viram as Pem trabalhando firme aqui. E até o próximo Fishing Tour na TV. Muito obrigado gente. Galera. Mais uma Pirarara. Parece ser bonita. Pesada. Finalzinho de pescaria. Finalzinho do dia. A agilidade do coroa. Já recolhe a foita. Sozinho. Aí ó. Saiu para o meio. Eu quero a Aguaia. Vem Pirarara. Praço moído. Cinco dias pescando. Esse é o quinto dia. Recolhendo uma faixa de dois mil metros de linha por dia. Vai mais. Uma briga fantástica. Aquela Piraíba. Deu muito trabalho para a gente. Chega cansado. Tem que acordar cedo. Ela está cansada ó. Aliviar um pouco a frisão. Está chegando perto do barco. Ela sempre dá uma cabeçada forte para baixo aqui. Agora ela sempre toma uma linha. Ela vai chegando para o meio do rio. E o negócio que ela gosta mesmo é a pauleira. Que ela se sente insegura. E é pesada. Parece que ela pegou mais um pau aqui ó. Vai aliviar mais um pouco. Ela é suja. Saiu. Nossa. É pesada hein. A cabeça dela para você subir e levantar ela. Aí ela aí. Oh bonita. Nossa senhora. Vai para o barco não. Oh. Coisa linda. Bela. Que coisa. Que animal perfeito. O pescador. Está arrebentado. Mais que ela. Com certeza. Mas vale cada. Cada esforço. Cada lágrima. Cada gota de suor. Cada real investido em uma pescaria dessa. Ano que vem a gente está aqui de novo. Vamos vim na cheia. A gente está na seca agora. Vamos botar ela para dentro do barco aqui. Vamos dar uma ajudinha para o. Vamos ver se eu consigo. Eu fiz uma operação do joelho aqui. O meu médico não queria liberar para a pescaria. Mas eu fugi dele. Vamos ver se eu consigo tirar ela. Se você for tirar o peixe. Nunca passa a barriga dele aqui ó. Você vai. Ai. Vai tocar os órgãos internos dela. Se você rascar ela. A barriga dela no barco. Ah. Pirarara. Essa geralmente mais forte filhinha assim. O pessoal acredita que seja macho. Pelo tamanho dela. A briga que ela fez. E ela quando sai. Ela faz bastante desse barulho. Dos porão dela. Ai ai. Vamos lá. Pegou certinho no canivete. Aqui ó. Restinho do candiru. Vamos lá. Realmente muito bom. Coroa que indicou para a gente. O Gamakatsu Big River. Doze barra zero. Parece muito grande. Mas o tamanho da boca dela. Engola inteira. Coisa mais linda. Obrigado Coroa. Vamos soltar para a beirada. Que está cheio de boto aqui né. É. Vamos soltar ela. Dá vontade de ficar abraçado com ela o dia inteiro. Mas esse peixe aqui. Mais que seja um peixe de couro. Bagre. Ele sai daqui. Já tem muito boto. Candiru. Todo mundo esperando ele. Para tirar proveito. Que ele está fraco. E lá para o meio do rio. A gente não pode soltar. Porque o boto sempre fica rodeando. Então vamos soltar aqui. A pegue está galhada. Ela sai daqui. E já vai embora para o meio do pau. Se ela não é descansadinha. Ela pegou uma tralha de Piraíba. Descansada aqui. Você cansou. Ai. Ai. Ano que vem estamos de volta. Eu vou pegar você de novo. Você vai estar mais 5kg. 5kg mais gordo. Valeu galera. Agora. Agora não dá. Acabou as energias. Vamos voltar. Para a pousada. Descansar. Que amanhã tem mais 18 horas de estrada. Agradecer de novo. Aí o pessoal. Tudo. Márcio. Pichin Tour. Pousada Cristal. Agradecer o guia. Coroa. Tem palavras. Primeira vez que a gente vem pescar com ele. Já fechamos para o ano que vem. Já um monte de data. Só mais do que recomendado. Para quem já vinha aqui pegar peixe grande. Principalmente Piraíba. Pirarara. É com ele mesmo. Acabou. Acabou a energia. Agora vamos comemorar. Só alegria. Valeu galera. Vamos tomar uma cervejinha. Ninguém é de pé. E é isso aí. Valeu Marcos. Valeu Jean. Ano que vem vocês estão aqui com a gente. Isso aqui não é convite não. É intimação. Vocês tem que vir aqui conhecer isso aqui. Valeu. Todo mundo que está aí assistindo. Esse lugar aqui é espetacular. Sem palavras. Vamos descansar agora. Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na laguna, no pesqueiro. É isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil. Para descobrir o melhor lugar. Até em alto mar. E se a natureza. Isso é. Vixe tu. Tchau. 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 Tchau.